Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula de hoje iremos continuar falando sobre as cruzadas, o que foi assunto das nossas últimas aulas. No entanto, hoje nós vamos compreender que o mesmo fato histórico pode ser visto de diferentes maneiras, dependendo do ponto de vista dos envolvidos nesse fato histórico. Então, vamos para a aula de hoje. Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2, na página 163. Vamos iniciar hoje o módulo 7, Cristãos e Islâmicos, o Encontro das Diferenças. Prontos? Bom, as cruzadas, pessoal, provocaram um encontro violento entre cristãos e muçulmanos. Como vocês já viram, entre os séculos VI e XI, antes das cruzadas, cristãos e árabes, árabes islâmicos e judeus, conviveram relativamente bem na cidade de Jerusalém. Nós já vimos que é uma cidade sagrada para as três religiões. Então, eles conviviam muito bem até o século XI, cultivando suas crenças e tradições, respeitando as diferenças e trocando conhecimentos. Os conflitos que ocorriam entre essas comunidades na Península Ibérica, por exemplo, nunca se transformaram em guerra, nunca tinham se transformado em uma guerra. A violência com que os cristãos europeus, distantes de Jerusalém, responderam aos relatos de maus tratos praticados pelos turcos recém-chegados à cidade, era incompreensível para a maior parte dos islâmicos. Para os árabes, pessoal, não houve as cruzadas. Eles não carregam esse fato histórico com esse nome. Então, enquanto para os europeus, esse evento histórico ficou conhecido como as cruzadas, a série de ataques que se iniciou no século XI e durou até o século XIII, é chamada pelos islâmicos de invasões francas. Era a forma que eles viam isso, que eles estavam sendo invadidos. E por que francas? Porque a maioria dos invasores falava francês. Os cristãos europeus acreditavam que suas razões eram as corretas, eram as razões legítimas. Eles lutavam pela Terra Santa e consideravam pertencê-los por ser um lugar sagrado para sua religião. Então, por ser um lugar sagrado para a religião, os cristãos entendiam que era deles aquele território. Por outro lado, os islâmicos resistiram, também convictos de que estavam defendendo o que era deles de direito, que era uma terra sagrada, marcada pela passagem do profeta Maomé. Por isso, eles sentiram-se invadidos e injustiçados pelos cristãos. Na foto ao lado, aqui na imagem ao lado, nós temos mais um desses retratos do que foi essa batalha entre os muçulmanos e os cristãos. Como eu disse, então, cada lado enxergava de uma maneira o que estava acontecendo. E para ambos, eles estavam defendendo o que era o certo. Vamos continuar vendo como são diferentes os pontos de vista sobre as cruzadas. Abram na página 164. Vamos ler alguns relatos sobre esse contexto histórico. Certo? Sobre essas diferentes formas que ela foi sentida pelos envolvidos. Então, vamos lá. Primeiro relato. Enquanto o Urbano II, lembrando que o Urbano II foi o Papa, né? Pessoal, em 1099, os combatentes da primeira cruzada tomaram a cidade de Jerusalém. Certo? Conquistaram ela dos muçulmanos. Veja um relato de Ibi Aoti, sobrevivente árabe, sobre a ação dos cruzados, né? Dos europeus, na conquista da cidade. Foi um dia de terror. Em 15 de julho de 1099, milhares de guerreiros loiros entraram em Jerusalém, matando adultos, velhos e crianças, estuprando as mulheres e saqueando mesquitas e casas. As ruas se transformaram em uma imensa poça de sangue. Os poucos sobreviventes tiveram de enterrar os parentes rapidamente, antes que eles próprios fossem presos e vendidos como escravos. Dois dias depois, não havia sequer um muçulmano em Jerusalém. Então, enquanto os cristãos europeus estavam enxergando que estavam fazendo algo heróico, salvando a sua terra santa, os que também consideravam que estavam numa terra santa, se sentiam invadidos, escravizados, vendo a população sendo morta. Era um dia de terror. Agora vejamos um relato feito por um cristão, o cronista Raymond Daguerre, confirmando a violência da conquista e como ela era celebrada pelos cruzados. Basta dizer que no templo de Salomão, a mesquita de Al-Aqsa, e na esplanada que há junto a ela, o sangue chegava até os arreios dos cavalos que os cruzados montavam. Jerusalém se achava recoberta de corpos, sem vida e sangue por todos os lados. Todos cantamos para celebrar aquele novo dia, aquela nova alegria. Bom, então pessoal, muitos europeus, nessa época dos combates e depois desse período, eles justificavam a violência ou atribuíam a culpa aos árabes, certo? Então a violência era do povo árabe. Mesmo no século XIX, séculos depois dos confrontos, o escritor francês Joseph-François Michaud escreveu uma história das cruzadas na qual a responsabilidade pela violência cometida era atribuída aos muçulmanos. Então, fica nesse sentido de jogar a culpa no outro para poder justificar essas invasões. Bom, vamos ver mais um relato. Os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro, não puderam ver, em estremecer de dor, o acampamento onde Gautier, cavaleiro que lutou com Pedro o Eremita, havia deixado as mulheres e crianças. Lá, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservavam sob as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados. O que é imolado? Morto em rituais de sacrifício. Bom, então, escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos, massacrada naquele lugar, tinha ficado sem sepultura. Aqui já é a visão de um cristão, enxergando a violência da parte dos muçulmanos. Isso foi escrito no século XIX, na história das cruzadas, como eu comentei para vocês. Mesmo séculos depois, esses relatos colocam a culpa e a violência do outro lado. Resumindo, pessoal, ambos os lados enxergavam a violência e entendiam estar corretos na situação. Pessoal, as cruzadas ou invasões francas foram compostas de várias expedições e de muitas batalhas e combatentes. A história das cruzadas ou das invasões francas, como vocês percebem, foi feita também de muitas e conflitantes versões. Foi contada de várias formas. Cada testemunha relatou o conflito de acordo com o seu ponto de vista. Além de pontos de vista tão diferentes, cada lado desse conflito criou seus heróis, símbolos e narrativas que atravessaram os tempos. Os cristãos homenagearam o Godfrey de Boilon, que foi o líder da primeira cruzada que tomou Jerusalém. Também foram criados longos poemas, nos quais a sua vida e seus feitos são contados e a sua bravura é celebrada. Também a literatura relembra ele em várias obras e até em uma ópera ele é personagem. Nos dias atuais, na cidade de Bruxelas, na Bélgica, tem uma estátua em homenagem a ele, que fica em uma das principais praças da cidade, que é essa estátua aqui de cima. Esse homem montado no cavalo é, então, esse símbolo, esse líder, o Godfrey de Boilon. Então, ele é um dos grandes heróis das cruzadas para os europeus. Considerado outro herói das cruzadas, o rei francês Luís IX, ele foi canonizado pelo Papa em 1297 e se tornou São Luís. O que é canonizado? Foi transformado em santo, foi reconhecido como santo pela igreja. Então, a partir daí, ele se tornou São Luís da França, um santo. Então, vejam só, um dos combatentes, líderes das cruzadas, foi reconhecido como herói e como santo. São Luís da França é um santo cultuado pelos católicos até os dias atuais, na França e fora da França. O conflito entre cristãos e muçulmanos, chamados de mouros na Península Ibérica, na região de Portugal e Espanha, os muçulmanos eram chamados de mouros, se fortaleceu na cultura ocidental e continuou a ser relembrado e representado em lendas e festas da cultura popular. Um exemplo são as cavalhadas, uma festa tradicional na Península Ibérica, que dura três dias e representa a luta entre cristãos e mouros. Essa tradição chegou ao Brasil com os portugueses e continua a ser praticada em vários estados do país, sempre com a vitória dos cristãos. Então, é uma forma de representar e passar de geração para geração essa batalha e que os grandes vitoriosos são os cristãos. Do lado dos que foram invadidos pelos francos, Saladino, sultão do Egito e da Síria, é celebrado como um herói que retomou Jerusalém e foi capaz de deter outros avanços dos cristãos. Saladino também é relembrado como um líder que venceu os cristãos porque foi capaz de unir os islâmicos. Por essa razão, até os dias atuais, ele é considerado um símbolo para movimentos políticos que defendem a união dos povos árabes ou islâmicos. Até mesmo governos atuais continuam tentando relacionar a imagem desse líder da época das cruzadas. Além disso, os relatos dos árabes sobre o Saladino sempre o tratam como um líder tolerante e generoso que respeitou os acordos que fez com as lideranças das cruzadas. Por exemplo, o trânsito livre entre cristãos que quisessem ir para Jerusalém. Para quem considera as cruzadas ou invasões francas uma amostra da violência ocidental contra o mundo árabe e islâmico, Saladino é considerado um herói da conquista e resistência. Essa estátua de baixo, então, é uma estátua de Saladino. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje vocês perceberam que o mesmo fato histórico pode ser visto de forma diferente de acordo com os grupos que estão nele envolvidos. O elogio ou a celebração de marcos históricos pode reafirmar a história e particularidades políticas, culturais e religiosas de um grupo ou país. Por outro lado, dependendo do que esses marcos representam, pode sinalizar a disposição para conflitos, especialmente quando tratamos de dominação, derrota e destruição de sociedades. Ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Bons estudos, muito obrigado.